É porque o voo, o voo já pousou e como não tem nenhum voo chegando agora, é o Vidal que vai chegar, vai passar pela imigração rapidamente e vai sair aqui por essa porta. Vocês estão acompanhando tudo aqui no canal Flazueiro, nós estamos ao vivo, uma mega live, uma mega cobertura pra vocês, mais de 80 mil pessoas, quantas pessoas, ô Mendonça? 86 mil. 86 mil pessoas, vai chegar a 100 mil, vai chegar a 100 mil, hein? Já compartilha com a galera e chama todo mundo pra participar aqui da Flazueiro, daqui a pouco, todo mundo que tá assistindo, todo mundo que tá assistindo, preste atenção, deixa eu falar Wesley, todo mundo quer falar, pô. Tamo junto. Ó, todo mundo que tá assistindo, 86 mil pessoas, vamos dar o like, vamos se inscrever, quem não for inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o like e todo mundo compartilha. Fala, ó, Vidal acabou de pousar, fala que o Flazueiro tá ao vivo, Flazueiro tá ao vivo, direto do aeroporto, é a chegada de Arturo Vidal, somos mais de 86 mil pessoas assistindo, Vidal tá chegando, a qualquer momento vai sair por aquela porta. O avião já pousou, o avião já pousou, Marcos Braz já entrou, hein? Entrou Marcos Braz, entrou Bruno Spindel e entrou a assessoria do Flamengo, fala. 90 mil, hein? 90 mil, Guilherme. 90 mil pessoas assistindo a gente. Muito obrigado, galera. Obrigado pela moral, obrigado pela audiência. Obrigado a todos vocês que assistem e dão moral para nós. Muito obrigado mesmo e vamos compartilhar, vamos trazer os rubro-negros, vamos trazer. Vou ter que pagar um japonês hoje, hein? Opa, já gostei, hein? Já gostei. Eu apostei com a Letícia, a Letícia da S1 Live e do UOL. Falei assim, a live vai dar 100 mil pessoas, ela se der você paga um japo, eu falei pago. E vai bater, Guilherme, vai pagar então, hein? Porque a gente já não tá mais em 90, estamos em 91, hein, Guilherme? Tá subindo, hein? 91 mil pessoas assistindo. Vidal já pousou, já pousou o Vidal, o Vidal vai chegar junto com a sua família. Só pra deixar claro pra vocês, tá, galera? O Vidal, ele vai chegar junto com a sua família. E a gente tá acompanhando aqui. Tem um pessoal ali, não sei se é o pessoal do Vidal, Bruno, fica ligado. Se eu precisar, eu vou virar a câmera pra lá, ó. E aí E aí